Olá, meus amigos, eu sou a Bia Kicis. Hoje é dia 4 de agosto e é um dia, a meu ver, importante para o Brasil, importante para o nosso cenário político, porque hoje, no Congresso Nacional, aconteceram dois fatos muito importantes concomitantemente. Enquanto na Câmara dos Deputados, a comissão que trata das 10 medidas contra a corrupção recebeu Sérgio Moro, no Senado, a comissão especial do impeachment votou o relatório do senador Anastasia e aprovou, aprovou o afastamento definitivo da Dilma por 14 a 5. Então, foi uma larga margem de folga que deve ser repetido no plenário. Bom, então, do lado da Câmara, Sérgio Moro recebido de forma afável, com carinho, recebido com admiração, os deputados presentes fizeram questão de expressar, externar a admiração, que sempre em Corboro, que é a admiração que é nutrida por toda a população, por todos os brasileiros, exceto, é claro, aqueles que insistem em ser representados por aquela turminha brava, né, de Paulo Pimenta na Câmara, de Jandiro Feghali, Maria do Rosário, e do outro lado, lá no Senado, por Humberto Costa, Gleisi Hoffman, é, é, Vanessa Graciotin, Fátima Bezerra, Mindy Berg, que faria, essa turminha aí, né. Bom, mas o que interessa é que, de um lado, Sérgio Moro foi recebido e foi muito bem recepcionado, passou o recado, falou o que ele acha a respeito da corrupção, das 10 medidas, o processo tá caminhando, tá indo bem, e do outro lado, lá no Senado, né, a gente sente que se aproxima, né, o dia disso aqui, né, o dia do tchau, querida, e voltando ao Moro, as nossas esperanças de que, em breve, isso aqui se tornará uma realidade, Lula atrás das grades. Isso sim, esses dois fatos juntos representarão a justiça que o brasileiro tanto quer, pela qual tanto o brasileiro anseia. Bom, e aí, o nosso papel como cidadão será para continuarmos atentos, atuantes. Gente, a nossa missão agora é ocupar espaços. Nós não podemos mais nos afastar da política como nos fizemos por tantos anos, por décadas. Nós agora temos que estar presentes, entendermos que somos, sim, cidadãos políticos, ainda que apartidários, mas temos que estar presentes na vida política para transformarmos o nosso país num país melhor. Um beijo!